Minha segunda resposta para o X Pare de fazer isso aqui matando as pessoas Pare de fazer isso aqui Pare de fazer isso aqui matando as pessoas Vai tomar o seu Nescau e jogando Roblox Vai embora no YouTube porque fazer isso aqui matando as pessoas é crime Para com isso Se não fazer isso Pelo amor de Deus, para com isso X Não, 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 não